Motoclista morre após a batida com o carro na região metropolitana de Curitiba. O motorista envolvido no acidente, você tá vendo a imagem de circuito? Ele tentou fugir do local, só que esse não teve êxito, não conseguiu, doutora Márcia. E aí aquela receita da tragédia, aquela receita da tragédia, o cara, o motorista estava com o que, doutora Márcia? Com sinais de... Embriaguez. Do que, doutora Márcia? De embriaguez. Havia possivelmente bebido porque os sinais estavam ali, né? E aí ele foi preso e conduzido para a delegacia. Reportagem no ar. Este jovem foi preso após provocar um acidente de trânsito que terminou com a morte de um motoboy de 27 anos. Agabundo! Vai de caburão! O acidente aconteceu no bairro Parque da Fonte, em São José dos Pinhais, na região metropolitana de Curitiba. Rodrigo dos Santos foi atendido por socorristas, mas não resistiu aos ferimentos. Enquanto a vítima esperava ajuda com vários ferimentos pelo corpo, o motorista de 26 anos tentava fugir do local. O moço que parou o carro, ele pegou esse alco correndo atrás dele porque nós começamos a gritar. Corre, corre atrás dele, aí toda vizinhança corre atrás dele. Moradores garantiram que ele tinha sinais de embriaguez, o que também foi sentido por agentes da Guarda Municipal. Segundo o que contam as testemunhas, e ele mesmo relatou, que avançou o sinal de parada obrigatória ali, por pensar que já estava em período da madrugada. O rapaz do veículo, infelizmente, fez uso de bebida alcoólica. Segundo testemunhas, a motocicleta seguia por esta rua, a professora Marieta de Souza Silva. Já o carro vinha por aqui, pela rua Francisco Alves. Depois do forte impacto, o automóvel ficou daquele jeito, bastante destruído. Ele ainda bateu contra o muro deste condomínio. Por sorte, nenhum pedestre passava naquele momento, o que poderia ter tornado a situação ainda pior. Agora, tivemos acesso às imagens de uma câmera de segurança. Apesar da distância, é possível perceber que o carro vai direto no muro do condomínio após bater na moto. O automóvel teria avançado a preferencial. O motorista admitiu que provocou a batida. Moradores encontraram uma arma na calçada. Alguns afirmaram que o revólver calibre .38 seria do motorista. Teve um motoboy, chegou e falou pra nós procurando, cadê a arma, cadê a arma, que ele vem caçando confusão desde lá de baixo. E a arma era dele, sim. Ou seja, ele se envolveu em outras situações antes daqui, né? Segundo o motoboy que parou, falou que sim, que ele vem lá de baixo caçando confusão, desse jeito. A arma estava municiada e tinha, segundo o que consta, tinha mais algumas munições aí ao lado da arma. O motorista foi identificado apenas como Alan. Ele foi preso e levado à delegacia. O detalhe é que o carro é da mãe do jovem. Alan e o motoboy Rodrigo seriam moradores da região. Você viu como é que ficou a lateral do carro? Agora você viu como é que ficou o muro dessa casa? Foi uma pancada enorme. Uma grande pancada de madrugada. Olha, que fique o alerta, ninguém deve furar sinal. A de madrugada é perigoso, pelo menos para, sei lá, dependendo da... Tem que parar, tem que olhar. Outra coisa, tentação. Outra coisa, tentação. Tentação, não pode sair por aí bebendo e dirigindo de madrugada. Olha, o triste dessa história é que nós estamos perdendo vidas e vidas de homens. As estatísticas mostram isso dos acidentes no trânsito aqui na nossa Curitiba e região. A maioria, homens de moto, motociclistas, pilotos de moto de 20 a 29 anos. Quer dizer, gente, na flor da idade, na flor da força do trabalho para mover a economia e que estão perdendo a vida nesses acidentes. E mais uma vez, como diz a doutora Márcia, é receita da tragédia, minha gente. É bebida. Ó, não era horário de estar em casa? Cadê o toque de recolher? Quem respeita o toque de recolher? Será que ninguém... O cara não respeita o toque de recolher, doutora Márcia? Bebe e ainda causa acidente. Sim, para que você observe as leis de trânsito, é importante que você não esteja bêbado, e sim esteja são. E não é o caso daí, pela demonstração, que ele já vinha arranjando outras confusões antes, ou seja, ele já estava alterado, e pela destruição a velocidade não era pouca também, né, Jasson? Não era. Pela pancada que a gente viu ali, não era, não. E olha, tem o vídeo aí do momento que o cara tentou fugir, a população ficou revoltada, foi pra cima. Deixa eu ver. Vagabundo! Vagabundo! Vai de calcurão! Vagabundo! E se a guarda não entra em ação, a guarda municipal de São José dos Pinhais, se coloca o cara no camburão e não leva ele embora, se não leva ele pra delegacia, ele ia apanhar ali, porque a turma estava revoltada com a situação. E aí é o seguinte, pintou uma arma no local do acidente. E quem é essa arma? Será que essa arma tinha registro? E quem seria o dono dessa arma? Tem uma sonora aí, deixa eu ver. Teve um motoboy, chegou e falou pra nós procurando, cadê a arma, cadê a arma, que ele vem caçando confusão desde lá de baixo. E a arma era dele sim. Ou seja, ele se envolveu em outras situações antes daqui, né? Segundo o motoboy que parou, falou que sim, que ele vem lá de baixo caçando confusão, desse jeito. A arma estava municiada e tinha, segundo o que consta aí, tinha mais algumas munições aí ao lado da arma. Deixa eu falar com o Tiago Silva, ele está acompanhando esse caso, está na delegacia. Será que a gente já sabe de quem é essa arma? Será que essa arma seria do condutor do veículo? Do motorista? Do carro? Que o detalhe é o seguinte, até tem uma... As vidas se cruzam. Esses dois, Tiago Silva, são moradores ali do Parque da Fonte em São José dos Piais. Sim. Tanto o motorista quanto o motociclista. Você vê que coisa... Será que ele estava fazendo também a última entrega antes de ir embora? Porque nós já contamos várias histórias aqui de motoboys que estão fazendo a última entrega, pelo menos duas ou três que eu me lembro, né? Que na última entrega, antes de ir embora, acontece o acidente. Que triste, que lamentável. A vida, né? Foi perdida. Mais um jovem, homem de 27 anos. Ô, Tiago Silva, e dessa arma, já se sabe a origem dela ou não? Boa tarde. Sim. Ainda não, já. Se ainda não apareceu, o dono da arma. Boa tarde pra você, boa tarde pra quem está acompanhando o Balanço Geral. O delegado Fábio Machado aqui de São José dos Piais está investigando, ouvindo pessoas. Ontem à noite já ouviu o acusado que prestou depoimento, foi preso, foi autuado em flagrante. Pode ser solto nas próximas horas, na audiência de custódia. Eu vou conversar com o delegado Fábio Machado. Antes, estou aqui com o advogado Tiago de Andrade. É advogado do motorista do Alan, que provocou o acidente. A arma do seu cliente, doutor? Boa tarde. Não pode ser alguma. Na realidade, o nosso trabalho, a defesa acabou de adentrar na atuação desse procedimento. E a investigação ainda está em fase inicial. Certamente, o doutor Fábio Machado vai conduzir a investigação de uma forma ímpar e esclarecedora para demonstrar que realmente a situação, tanto envolvendo o atropelamento que vitimou de uma forma fatídica o motociclista, quanto a essa questão que envolve a arma de fogo, não condiz com a realidade. O seu cliente é habilitado? Sim, o cliente é devidamente habilitado. É bom condutor, tem histórico de trânsito muito bom. É uma pessoa... Ele tinha bebido? Essa informação a gente desconhece. Como eu falei, a gente acabou de assumir a causa há poucos minutos. Então, a informação que ele teve no flagrante foi de que havia sinais de embriaguez, mas essa situação a gente vai levantar com maior... O senhor conversou com ele, doutor? Conversei muito rápido com ele. Como é que ele está? A princípio, ele está bem, está um pouco em estado de choque por conta da situação. Acabou de tomar conhecimento que tirou a vida de uma pessoa. E nosso trabalho como defesa, nesse momento, é justamente colaborar com a investigação e, acima de tudo, demonstrar que o nosso cliente, o Alan, é uma pessoa que acabou se envolvendo num fatídico acidente e esclarecer o máximo de detalhes como se deu a essa situação. E, acima de tudo, esclarecer, nesse momento, que se existe um corresponsável por esse incidente, é o poder público. Porque, certamente, se comparecermos no local, verificamos que não existe faixa de preferencial, não existe nenhuma sinalização adequada. Então, em resumo, a defesa vai trabalhar em companhia da autoridade policial para esclarecer esse fato de uma forma adequada. Tá bom. Deixa eu aproveitar o delegado Fábio Machado. Antes, doutor Fábio Machado, a gente tem imagens aqui, viu, Jássio? Muito obrigado ao doutor Tiago, dando detalhes aqui no Balanço Geral. A gente tem umas imagens, delegado, que a gente vai mostrar a partir de agora. Um pouquinho antes do acidente, mostra que o carro, ele já trafegava em alta velocidade. Essas imagens também estão sendo analisadas pela polícia. Doutor, o senhor teve conhecimento? O senhor teve acesso a essas imagens? O que dá para falar nesse exato momento? Boa tarde, delegado. Muito boa tarde. As investigações, como o próprio advogado falou, elas estão no começo, elas estão se iniciando. Nós fizemos o flagrante desse rapaz que estava conduzindo o veículo e que atropelou esse motoboy. Infelizmente, mais um acidente fatal em decorrência de imprudência no trânsito. A gente não está aqui para dizer quem foi o culpado, julgar ninguém, mas temos que dirigir com cuidado. Se beber, não dirija. Se dirigir, não beba. Justamente para que fatos como esse não aconteçam. Colocamos uma equipe de investigação pronta para atender esse fato, para que pudessem levantar essas imagens que você está falando, imagens de câmera de segurança que registraram o momento em que o motorista trafegava na via. Vamos ouvir algumas testemunhas que estavam lá para verificar qual foi a exata dinâmica dos fatos, se é a dinâmica dada pelos policiais e também pelo interrogado aqui na delegacia. Tudo isso vai nos ajudar a esclarecer e saber se, inclusive, a arma que foi encontrada seria ou da vítima ou do autor dos fatos. Todos esses fatos serão analisados nesse inquérito policial para que a gente possa ter com clareza a realidade dos fatos, a verdade dos fatos tem que ser trazida à tona. Doutor Fábio Machado, para a tua escuta, eu sei que você tem colocação. Já, São Goulart? Obrigado ao delegado e também ao advogado que está aí com o Tiago Silva. Ô, Tiago, gostaria de saber, do delegado, se ele já checou a numeração dessa arma, se sabe se ela é uma arma legal ou uma arma que tem numeração raspada, ou seja, ilegal, e também da do advogado da família. Gostaria de saber, esse homem era casado, tinha família, tinha filhos, não tinha, quem era esse rapaz que perdeu a vida nesse acidente? Vamos começar com o delegado Fábio, por favor, doutor, o senhor estava acompanhando a pergunta. Sim, nós vamos ainda ouvir os familiares desse rapaz para saber um pouco mais sobre a vida dele, o que ele estava fazendo, de onde para onde ele estava indo, isso é muito importante, saber o que ele estava fazendo imediatamente antes do acidente, como vamos fazer também com a família desse rapaz que foi autuado, para poder a gente esclarecer, inclusive, se eles tinham arma de fogo ou não. Isso é um dos objetos da nossa investigação. A gente vai tentar esclarecer se a arma era do autor, se a arma era da vítima, ou se alguém, por algum motivo, perdeu essa arma no local do crime. Nós vamos tentar esclarecer isso. Tem numeração, delegado? Toda arma é como se fosse um RG, tem uma numeração, bate a documentação? A arma está sendo enviada para a perícia para verificar se ela não foi remarcada, se não tem alguma adulteração, nada disso. E aí sim, a gente determinar a exata numeração dessa arma de fogo e saber quem se tem registro dessa arma em nome de algum proprietário. Josson, mais alguma dúvida com o doutor Fábio, antes da gente falar com o doutor Tiago, Josson Goulart? Não, está tudo tranquilo. Eu agradeço ao delegado. Eu acho que é o seguinte, eu me equivoquei aqui, na verdade, né, Tiago? Porque o advogado que está com você é advogado do motorista do carro, né? E eu gostaria de saber até, se você puder levantar para a gente aí, quem era esse rapaz que perdeu a vida nesse acidente. A gente segue e acompanha e voltamos a conversar na sequência. Tá bom, Tiago Silva? Voltamos a conversar na sequência.